oi pessoal bem vindo de volta ao canal estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de software inc vamos continuar aí com a nossa empresa de software nossa desenvolvedora né tá tá muito muito legal né estamos evoluindo bastante a gente já tá próximo aí do lançamento próximo não tá na fase final do lançamento do nosso Office né Office SCH e estamos aí perto também do lançamento do nosso antivírus a versão 5 do antivírus né e o Fist Simulator está em desenvolvimento a gente já vamos ver se a gente já teve um review uma revisão dele legal e tá aí na na fila também para fazer tá os marketing já foram feitos e agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer mais uma equipe de desenvolvimento tá vamos ter o dev 4 e vamos botar o pessoal para treinar mas a gente vai fazer um dev 4 e vamos vamos começar a trabalhar com uma gerenciamento de projetos tá a gente vai fazer porque o jogo já traz essa opção é legal a gente trazer né para vocês para a gente ver certinho o que é um gerenciamento de projeto tá mas para isso primeiro a gente vai contratar mais uma equipe de desenvolvimento deixa eu ver aqui o nome das salas como é que estão tá beleza é aqui a gente tem tem espaço no primeiro andar a gente tem um espaço aqui aqui a gente não tem aqui a gente tem pode usar aqui esse espaço aqui tá pode usar esse espaço aqui para gente fazer então vamos lá é primeira coisa que a gente vai fazer fazer é fazer é fazer a equipe né como é o normal a gente começa aí fazendo deve 4 adicionar e o contratar né pessoal é programador líder primeiro vamos ver o líder sempre especialização e socializar né começa a procurar a gente vai contratar ele como se fosse para o deve 3 então aqui a gente tem um ótimo ótimo é um programador então a gente vai contratar ele programador tem três socialização é muito bom socialmente isso é bom para um líder né e tá no meio entre estressado preguiçoso então tá ótimo e um aprendiz rápido né o gary google então vamos contratar ele para o deve 4 e gary google vamos procurar ele aqui quem contratar deixa eu só avançar aqui um pouco no jogo ele tá sem som vai do somzinho no fundo então a gente contratou o nosso líder então aqui a gente já vai mudar as especificações aqui da equipe e nós vamos contratar agora a equipe em si programador, sistema, claro sistema a gente precisa bastante isso é fato fato, fato e o nosso projeto o que eles vão fazer? a gente vai fazer ele vai ser responsável por um jogo individualmente a gente vai cuidar aqui do office do fish simulator do antivírus talvez a gente faça mais um editor 2D, alguma coisa assim mas o projeto vai ser de um jogo só não sei do tipo ainda tô pensando talvez em aventura então vamos lá o sistema que ele tem sistema em 3D sistema em 2D esse cara aqui tá bom sistema em 2D esse aqui é um pouco preguiçoso a gente foge um pouquinho e esse aqui é estressado é daqui pra cima a gente pode contratar esse aqui esse aqui é bom ele é aprendiz né? rápido então vamos contratar esse aqui também vamos rodar aqui pra ver se vem carinhas com áudio também rede rede talvez nossos jogos né? 3 em sistema e 2 em rede contrata e aí a gente vai agora contratar programador 2D é a gente vai entrar no mundo de 3D mais pra frente né? talvez daqui a 5 anos em 2000 2000 e pouco a gente vai precisar ou a gente ou a gente faz todo mundo faz uma reciclagem das pessoas né? isso pode acontecer mas esse cara é bom hein? gostei dele não contratei nenhum de áudio né? não tem nenhum que tenha 2D e áudio também 2D 2D áudio esse aqui é rede rede sistema esse aqui tem áudio desculpa gente vai ser Sheila Sparks talvez vamos vamos fazer aqui tá difícil aqui achei achei ela mesmo só um pouquinho preguiçosa né? tá bom vamos contratar ela tá? vamos contratar ela e deixa eu ver se a equipe já está formada 5 falta mais 1 deixa eu ver como é que está aqui em áudio não tem nenhum 3 estrela em áudio então a gente não precisa ir agora em 2D e sistema com certeza a gente tem que ter isso aí é vamos contratar programador 2D tá 2D vamos lá 2D rede 2D áudio vamos ver 2D e sistema se tem 2D e sistema legal otimista e generoso é aberta Muvai então vai contratar vamos agora gerenciar a equipe e definir as funções de cada um o gallery vai ser o líder o nosso líder líder como programador e os outros né eles vão ser só programadores tá só programadores beleza é todo mundo vai fazer tá não vou separar as equipes é você pode dizer eles vão ter muitas tarefas para desempenhar não mas aí tá dividido entre muitas equipes então eles não se sentem estressados por isso entendeu então tem muita gente trabalhando em vários projetos então aqui o Fist Simulator por exemplo tá na fase tá ainda na fase de desenvolvimento então eu já vou colocar o Dev3 não tava aqui né o Dev3 é novo também né o Dev3 Ok e aqui a gente vai não pode esquecer isso Dev4 Ok Dev3 tem sala Dev3 tá lá em cima a gente pode botar o Dev4 lá pra cima e deixar aqui só como suporte trocar equipe Ok né trocar equipe Dev4 e aqui aqui só tem 3 salas a gente não vai conseguir colocar o desenvolvimento todo no andar só tá beleza deixa eu rodar um pouquinho aqui o tempo estamos bem tá estamos com um total de 62 milhões nós temos 28 milhões aqui em caixa mas o nosso o nosso cash total é 62 milhões tá a gente tá investindo em bonds é é tipo poupança né a gente vai investir mais colocar mais 18 mil aí depósito 18 milhões isso gera juros tá gera juros pra gente depois a gente vai investir aqui ó em tipo na bolsa né bolsa de valores então a gente já investiu investiu 10 milhões esqueci até estamos com rendimento de 2% LBM LBM é tava em alta né alta bem alta depois desceu a gente vai 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 inserir mais nessa nessa questão então beleza então não até ah fiz simulator o primeiro nem sabia que tava vendendo ainda está sem cópia fiz simulator ainda ainda tá vendendo é verdade vamos solicitar cópia ele tá vendendo é muito na verdade né vamos ver os detalhes aqui detalhes poxa olha quanta venda eu perdi ah eu 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 solicitar cópias 120 mil ele vai passar o ele vai passar o antivírus tá nosso joguinho tá quase passando em tudo ele vai ser o melhor software da gente chegamos 7 horas da manhã no dia seguinte vai vir todo mundo aí a gente vai gerenciar um projeto tá o gerenciamento de projeto ele permite que um líder adote um ciclo projetando automaticamente novos produtos e delegando as para as equipes específicas tá então a gente não vai se ligar nisso só vai ver o lançamento tá então a gente vai nome do projeto vai ser eu vou botar o nome do jogo a gente vai fazer jogos então vai ser vai ser um jogo de esporte né vamos definir esporte vai ser fifa fifa sch nada legal né então líder não posso botar eu não queria eu Marcelo por que que eu não posso peraí minhas atribuições deixa eu ver eu aqui tô no dev 1 né cara eu tô falando eu vou demitir esse carinha que tá chegando ah eu não tenho automação entendi tá não tem problema temos a Sheila Martins também não tem Fabian se tiver se eu também não tem Eleni Gomes tem automação sequência frameworks Helena Gomes tem dois de automação três de socialização Eleni Gomes vai ser a nossa Eleni Gomes vai ser o do projeto tá então líder vai ser Eleni Gomes tá equipe de design peraí equipe de design design arte um e dois ok equipe de desenvolvimento deve um dois três quatro mais o design por causa da arte equipe secundária de desenvolvimento não tem equipe de apoio apoio não sei o que é isso tá não sei se é suporte não sei deve ser é equipe de apoio deve ser suporte entendi aqui ele tá dizendo aqui alguns tem lugares que explicam outros não né e tá em inglês também não é tá equipes de pré marketing marketing um e dois vamos usar o marketing todo também marketing um e dois f sim servidor vamos usar ele né nenhum não nenhum software de protótipo vai ser um novo projeto total servidores sim tempo desenvolvimento esse aqui quanto tempo para manter cada projeto desenvolvimento relativo ao tempo ideal que levaria para desenvolver ah tá isso se equivale à qualidade do projeto a gente pode deixar 100% não sei 150% vai ser um jogo melhor vai demorar mais só para ser lançado é há quantos quantos meses meses tá esse aqui é que eu não sei direito interação cold ao em quantos meses vão esperar entre a interação vou deixar zero isso aqui publicidade desenvolvimento automático sim o líder deve apenas criar sequências de projetos passados em vez de criar um novo ip exatamente use frameworks para desenvolver software não não o líder adquiriu um ip forçando-os a esperar se uma sequência já não licenças próprias também não pode usar outros porque a gente não tem 2d não tem nada deixe o gerente do projeto lidar com pós marketing e definir o orçamento sim ele vai definir tudo essa é a quantidade de cópia física será encomendada para a venda do lançamento de cada produtos desenvolver adicionando a porcentagem nem tem ó tá nem tem ok tá elena igomes está desenvolvendo vamos desenvolver o novo produto gerenciamento de projeto você não escolheu o nome para seu software não peraí é fifa sh e fifa sh tá então vai ser um jogo aventura simulação esporte tá beleza show tech level vamos botar aqui áudio tá 94% né a gente pode botar um suporte a mod talvez vamos ver aqui peraí vamos ver aqui adicionar em sistema operacional a gente precisa colocar pelo menos em quatro sistemas operacionais o editor 2d vamos colocar esse aqui bom tá ok o áudio sistema de áudio audio shop 2 beleza next space vamos ver se a gente consegue botar pra 90% 100% isso aqui senão a gente vai ter que colocar mais uma uma feature aí acho que não hein acho que esse aqui é um suporte a mod suporte a mod talvez aí a gente já muda aqui ó ó ó pronto game play ficou um pouquinho mais forte né mas é mas pelo menos a gente chega a 100% aí tá então vamos lá aqui tá tudo certinho gerenciamento de projetos beleza então eles já estão gerenciando o projeto aí certinho pra gente fazer vou botar ele aqui pra cima pra gente ficar ligado nele aqui ó design desenvolvimento tá 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 na fase de design e tá tudo certo e a música acabou de novo essa música tá tá de palhaçada vamos lá educar pessoas sistema e vamos girar vamos ver aqui como é que tá os nossos três empregados de férias vamos ver como é que tá o estado das pessoas tem férias tá tá em cá beleza tem algumas pessoas doentes é pouca né a equipe tá crescendo bastante né gente tá muita gente né vamos acelerar aqui o tempo pra gente não perder mais tempo nisso aí a cantina a gente tem que ficar observando ver se tá legal tá eu fiz simuleta dois tá quase pronto a gente já vai pra fase beta ó já vamos pro beta sim é marketing vamos lançar em setembro de 96 setembro de 96 ok sim e vamos começar a escrever fiz simuleta 2 já fiz já escrevi ó vamos ver como é que tá aqui é tá indo aqui beleza tá em design ainda não tem problema vamos ver tem alguém pra fazer curso tem alguém pra fazer curso dev 2 em 2d beleza vamos passar o tempo os lucros diminuíram um pouco a gente não tá lucrando tanto eu tô muito esperançoso no software no office muito muito mesmo tá muito a gente vai conseguir uma coisa boa aí depois talvez na segunda versão talvez ele já tá pra maio de 96 né vai lançar em dezembro marketing dele vamos ver tem mais gente pra treinar isso é bom tem que treinar mesmo educar tá em 2d e aumento de salário vamos lá vamos ver como é que tá aqui temos 55 mil estoques 64 tá vendendo ainda é o sh2 tô falando o jogo passou o fish simulator passou o antivírus fez mais sucesso né fez mais sucesso tá vendendo mais e é isso aí isso aí vamos ver se a gente tem algumas ofertas aqui de hospedagem alguma coisa assim só desenvolvimento design marketing suporte tarefa de imprimir ainda não cara a gente só vai pegar hospedagem né por enquanto por enquanto a gente não vai pegar outro então vou botar só hospedagem só vai aparecer se for oferta de hospedagem ah outra coisa a gente quer vou contratar mais um recepcionista pra ficar no horário que ele não está né 13 às 17 pra ter um recepcionista praticamente o tempo todo né a gente tá com algum marketing aqui que não é necessário a gente tem que limpar isso dezembro de 95 a gente tem que lançar o marketing do office o marketing do office lançar tá 57 seguidores é o primeiro o primeiro marketing que a gente está fazendo em janeiro a gente vai lançar doante SH5 temos mais uma pessoa pra treinar aqui educar 2D beleza opa já os sistemas operacionais já não tem suporte pra essa tá é lançaram o novo sistema operacional e a gente ficou pra trás né ficamos pra trás ficamos para trás a gente vai portar é nem esse aqui nem tanto né portar esse aqui sim dois consoles aí a gente tem que lançar sempre pra outros sistemas isso aí é fato fatíssimo né deixa eu tirar aqui o nome das salas pessoal tá chegando ó já estamos projetando aí fase de projeção do desenvolvimento é design né do nosso o design não tá legal não equipes de design na verdade eu vou tirar atribuir quando ele vai pra essa fase aqui o design o pessoal de design já não tem serventia aqui dev 1 dev 3 dev 4 tá aqui a gente a gente precisa de trabalho full time aqui é só suporte suporte tá tranquilo suporte aqui tá tranquilo né a gente é ch2 cosseno estoque também tá vendendo muito pouco muito pouco opções é tá evoluindo então é isso aí pessoal vou ficar por aqui tá quero agradecer muito a participação de vocês se gostaram do vídeo deixe seu like é muito importante pro canal se não for inscrito se inscreva muito obrigado e fui e aí e aí e aí e aí